Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o presidente da Secredo Cerrados, que é o Zeir Ascari. Zeir, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estarmos juntos aqui com vocês neste momento. Prazer é todo nosso, quero agradecer a sua atenção, sabemos aí da sua correria. E olha, eu quero começar perguntando como é que foi a estruturação ali de estratégias da Secredo Cerrados. Como que foi pra chegar onde ela está hoje? Correto, nós nascemos lá em 2003, um grupo de 56 pessoas que se reuniram pra criar, na época, a Secredo Verde, na cidade de Rio Verde. Em 2006, essa cooperativa, que nasceu solteira, ela se filiou ao sistema Secredo. A partir daí, possuindo todos os produtos e serviços, uma marca forte. Lá em 2013, existia uma outra cooperativa em Quirinópolis, nós se unimos nessa outra cooperativa e criamos a Secredo Sudoeste. Já em 2017, final de 2017, com a nossa expansão, nós se unimos a Secredo Centro-Oeste e criamos a Secredo Cerrado, aonde tivemos uma migração da sede de Rio Verde para Goiânia, todas as operações, e dessa forma, criando uma empresa bem forte, muito sólida, tanto em área de abrangência quanto patrimonialmente. E, para a gente deixar bem claro, qual é a diferença de uma cooperativa de crédito e um banco convencional? Muitas, né? A primeira, a gente pode falar que uma cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Um banco, uma sociedade de capital, onde tem diversos acionistas. Na cooperativa, nós somos donos e usuários. Tudo aquilo que se produz, de resultado, é distribuído para cada associado, de acordo com o que ele realizou de operações durante o ano, decidido pela Assembleia. Então, eu sempre falo, a diferença básica, pessoas barra capital. Nós temos um grande nome dentro do agronegócio e que os produtores gostam muito, e ele é um incentivador nato do cooperativismo, que é o Roberto Rodrigues. E qual que é a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico-social? Bom, o Roberto Rodrigues, acho que é um mito do cooperativismo, né? Pelo trabalho, por tudo que ele desenvolve, não apenas no cooperativismo, mas acho que para o Brasil, né? E o cooperativismo, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento das comunidades, pois os objetivos e propósitos, sempre quando você abre uma agência, uma cooperativa, é melhoria da qualidade de vida dos associados. Isso praticado há mais de 200 anos, né? Na era moderna. Então, dessa forma, no cooperativismo, não apenas um, mas todos podem ter acesso a produtos e serviços de maneiras mais econômicas, taxa de juros, distribuindo resultado. E a preocupação, né? Numa cooperativa, o associado, ele é dono e usuário. Ao mesmo tempo, ele tem esse princípio de estar ali cuidando da sua empresa. E qualquer sistema cooperativista, ele sempre voltará para o desenvolvimento local. Ele viverá aquele município, ele estará presente. Hoje, nós do Cicrede, estamos em 208 municípios na nossa região, dois, Santo Antônio da Barra e Arenópolis, aonde jamais uma instituição financeira estaria lá, atendendo pequenas cidades de 3, 4 mil habitantes. E o Cicrede está lá. E se a gente medir o antes e o depois, como melhorou a qualidade de vida dessa cidade, o seu desenvolvimento é nítido e muito notório. Especialmente para nós, aqui, que estamos no sudoeste goiano, quando você menciona Santo Antônio da Barra, uma cidade que a gente conhece bem. E agora eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta, porque em alguns momentos, ela era um preconceito que eu tinha também, hoje nós somos clientes ali, associados, cooperados da Cicrede, é muito caro para entrar num banco cooperativo? Não, qualquer pessoa pode ser associada hoje, para ser associada à cooperativa, a partir de 20 reais. Claro, para tomada de crédito, decisões, tem a proporcionalidade da capacidade, de acordo com a sua cota capital e também cadastros e garantias. Mas qualquer pessoa pode ser associada a Cicrede, tanto na plataforma física como nas plataformas digitais. Então, o Cicrede, a nossa cooperativa é uma cooperativa plena, autorizada pelo Banco Central, de livre admissão. Toda a sociedade pode ser associada ao Cicrede. Então, quer dizer, não está voltado para uma linha de atividade, né? Não, não está voltado para a comunidade de maneira geral. Hoje, nas nossas 22 agências, nós temos praticamente 38 mil associados. Então, um grande percentual de pessoas de várias cidades que são associadas. É porque, eu estou te fazendo essa pergunta, porque justamente muitas vezes eu pensei que eu não conseguia entrar numa cooperativa de crédito, e de repente lá estamos nós, na cooperativa. E tem... Que bom que vocês vieram. E tem um fundo social. Como é que é esse fundo social? Para quem ele está voltado? O fundo social, nós alteramos o nosso estatuto lá no ano de 2021. Tomamos a decisão de destinar 1% do resultado da cooperativa para entidades organizadas em todas as cidades, através de um regulamento, os requisitos, onde a gente também tem um comitê aqui que analisa, de complice, analisa as entidades. E, de acordo com o percentual que cada agência tem, a gente destina um valor para projetos voltados em saúde, educação, esporte, que vise a melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade. E este ano, nós estaremos encaminhando para o próximo ano uma alteração de 1% para 3% do resultado da cooperativa e a cooperativa será destinada para fundo social. Claro que estará sendo submetida a nossa Assembleia Geral, que é o órgão máximo que decide. Mas é a cooperativa preocupada também, não apenas do lado financeiro, mas também no social, no desenvolvimento e no auxílio. E a gente tem hoje 23 entidades cadastradas. E você não imagina como essa ajuda financeira, voluntariada, de organização, que a gente tem feito, melhora essa capacidade dessas pessoas que fazem no dia a dia esse trabalho maravilhoso. Então, acho que a gente entendeu que era necessário ser econômico, financeiro, mas olhar muito para a sustentabilidade, principalmente para o social também, nas cidades onde atuamos. É, isso aí é bem interessante. Agora, em relação à governança, sempre tem representantes nos municípios onde tem uma agência do Secred. E como que se dá essa governança? Em governança, nós temos o privilégio até de falar que nós fomos conhecidos nacionalmente, a nossa cooperativa. Tivemos três reconhecimentos, a semana passada, pelo Banco Central, através da FENARPAC, onde a nossa cooperativa foi reconhecida nacionalmente como uma cooperativa de gestão participativa, também inovação em ESG, e também, principalmente, em créditos verdes. Também, recentemente, lançamos em uma plataforma que nasceu aqui na Secred Cerrado, mas virou um projeto nacional do Secred, um gamer chamado GamerCop, que estará disponível para crianças de 4 a 12 anos, para que conheçam o cooperativismo, princípios, valores. Estamos, neste ano, quando eu falo em gestão, criando o nosso Comitê Mulher, a partir do ano que vem, 2024. Teremos um Comitê das Mulheres dentro da Secred Cerrado, também um Comitê Jovem, já temos um Comitê de Sustentabilidade, onde analisamos todas as nossas operações. Somos premiados também nacionalmente, já duas vezes, iniciamos lá em 2014. Em 2019, tivemos o primeiro prêmio no Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa. É um projeto realizado pelo Sescop, juntamente com a Fundação Nacional de Qualidade. E estamos em um grupo seleto de 56 cooperativas do Brasil, que podem utilizar esse selo pela sua premiação. fomos premiados na modalidade prata e bronze. Primeiro bronze, depois prata. E estamos concorrendo nacionalmente ainda, até dezembro, para que estamos nas finais, tenhamos aí pelo menos uns dois prêmios, entre eles as boas práticas de gestão. A nossa gestão, ela é realizada por assembleia, a cada quatro anos ocorre um processo assemblear. e as pessoas que têm interesse em ser presidentes, conselheiros, têm todos os requisitos, coordenadores, automaticamente a gente tem um edital, uma comissão eleitoral, todo um processo que passa por total transparência. Automaticamente se eleve conselheiros, não necessariamente de todas as cidades. O nosso conselho hoje, ele tem nove conselheiros, o presidente e o vice, onze, então não consegue atender todas. E esses conselheiros são eleitos por um período de quatro anos. E quem elege são os associados através dos votos nas assembleias. A partir do momento que ele registra uma chapa, concorre automaticamente à eleição. Após disso, existe uma validação pela comissão eleitoral, o encaminhamento para o Banco Central, para validação, análise dos nomes, para ver se está tudo ok, perante o Sistema Financeiro Nacional, e a homologação do Banco Central. Automaticamente também, a cada três anos a cooperativa realiza a eleição do Conselho Fiscal, que tem o papel de gerir e de analisar os atos de gestão do Conselho de Administração, eleito pelos associados. O Conselho Fiscal hoje, ele é composto de seis pessoas, a partir de 2025, pela Lei Complementar 196, passará a ter apenas quatro conselheiros, sendo três efetivos e um suplex. Essa lei, ela deixou facultativo, porém, a nossa cooperativa adotou a metodologia de usar o Conselho Fiscal, de ter, porque eu acho que se torna mais transparente tendo um conselho fiscalizando os atos do outro e também representando os associados. Fora isso, o nosso modelo de eleição, hoje nós não conseguimos mais reunir 38 mil pessoas, ou num evento, 10 mil, 5 mil pessoas, 2 mil, poucas cidades têm estrutura. A gente usou o modelo do voto delegado. O que é isso? Semelhante ao sistema de eleição americano, cada agência, ela possui um número de delegados de acordo com a quantidade de associados. Dessa forma, esses associados, a gente realiza as assembleias nas cidades ou virtualmente, e esses delegados manifestam na assembleia geral à vontade dos associados, são os representantes. Então, dessa forma, hoje nós temos uma plataforma, temos toda uma gestão através desses coordenadores de núcleos, que em Jatai tem, todas as cidades têm, que são os representantes dos associados perante a administração e perante os associados. Então, fazem esse intercâmbio. em Jatai, a gente tem excelentes coordenadores, uma cidade muito participativa no voto delegado, na participação das decisões da cooperativa. Bom, isso aí se tratando, né, daquela gestão, da eleição, de como que se dá toda essa estruturação de administração, fiscalização dentro da administração, né. E aí, naturalmente, os gerentes em todas as agências, né, inclusive aqui em Jatai, somos muito bem gerenciados com o Tiago. Que bom, nós temos um corpo gerencial muito eficiente e cabe ressaltar a importância do Tiago. O Tiago é um colaborador mais antigo da Secred Cerrado e tem feito uma carreira brilhante. É, eu quero até deixar um abraço pro Tiago, agradecer sempre aí que o Sucesso no Campo procura, tá sempre pronto no atendimento. Então, um abraço pra você, Tiago, e certamente nos acompanhando, porque ele também é um telespectador permanente assíduo do Sucesso no Campo. Olha, eu quero, Zéia, eu quero agradecer sua participação e deixar você aqui à vontade pra falar com o público pra fazer o seu convite pra ser um novo cooperado aqui no Secred, seja em qualquer cidade. Nós que agradecemos a oportunidade e o sucesso do Campo ter nos proporcionado esse momento e convido as pessoas, a sociedade, de maneira geral, pra irem até as nossas agências, tomarem um café e conhecerem o nosso modelo de relacionamento, de atendimento. A gente preza muito por isso. Aqui a gente sempre fala, não é só dinheiro, né, rende um mundo muito melhor quando está junto, cooperando e somando conosco. então, fique esse convite, conheçam através dos nossos sites, através das nossas redes sociais e através das nossas agências, sejam bem-vindos, apareçam, tomarem um café e conheçam o Secred. Juntos, a gente mostra uma grande força. Muito obrigada, uma boa tarde pra você. Nós que agradecemos, um grande abraço. Tchau.